Bom, galera, agora vamos de, vamos de, né, vamos de polêmica, por assim dizer, eu acho que não, né, não chega a ser polêmica, assim, mas é um tema bem interessante, né, pra gente causar aquela reflexão na galera, você sabe que, né, nós falando mesmo, assim, de preço, tendência, mas você sabe que o diferencial do canal é justamente esse, né, falar pra vocês sobre tendência de mercado e placamentos e também mostrar, né, não ficar só falando eu aqui e você, a câmera, é, ficar aqui oito minutos só de falação, falação, sem agregar nada pra vocês, então, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é justamente o preço de consórcio da Tornado 300, que já saiu e tá, ó, meu irmão, tá cabuloso, viu, tá cabuloso, porque se o consórcio já tá nesse preço, a gente já para e pensa um pouquinho como que vai ser a precificação, né, ao decorrer dos dias, né, ao decorrer, porque a gente sabe que aqui no Brasil, tá ligado, né, mais ou menos, então, vamos falar hoje sobre os alunos de consórcio da Paraíba, se eu não me engano, né, que me mandaram esses preços aqui, mas, você sabe que quando se trata de consórcio, você está ligado, né, então não tem muito que a gente falar, não, eu vou só mostrar pra vocês e eu penso que você deixe aqui nos comentários o que que você acha do que você vai ver daqui pra frente, e lembrando que você precisa de um seguro corretor Santana, na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? Sou em seguros a maior corretora de seguros do Brasil, pode falar que veio pelo Garagem Notícias, fechou? E lembrando também que se você não tiver inscrito, ativa o sininho aqui, porque, ah, viu, o YouTube, tira o seu sininho lá, ele, então vai lá, ativa o seu sininho no canal também, lá no canal, ativa o seu sininho lá, ele, e já, pra que você recebe todas as notificações de vídeo, beleza? Então vem comigo aqui, que, ó... Tá delicinha, bora, vem aqui, ó, olha isso aqui, olha o valor das, é, do consórcio, né? Eu poderia fazer as contas aqui de inúmeros prazos, certo? Mas vamos pegar isso aqui embaixo que tá, tá delicinha, entendeu? Esses valores aqui, gente, é de encher, fala pra mim se a Ronda não tem, a Ronda tá certa, meu amigo, tem que, tem que botar pra lascar mesmo, E a gente aqui, ó, vou de Ronda mais, né? Com licenciamento, então a gente pode ver que tem 80 parcelinhas, vou clicar aqui mesmo que eu tô pra digitar, tá bom? Então vamos lá, 80 parcelinhas, 80 vezes de 528,90, olha só, 40, para, 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 tá? Que depois a gente vai ver isso aqui nos juros compostos, se você tivesse investindo esse dinheiro de parcela aqui, pelo tanto de anos, tá, meu amigo? Pelo tanto, opa, pelo tanto de parcela que vai resultar no prazo aí, fechou? Então, ó, já vai valer o like isso aqui, hein? Vai valer o like, porque, mano, deixa eu ver, mano, a Saara, no plano mais curto de consórcio, está mais de 8 mil, acima do valor sugerido, exatamente, então vamos ver, ó, aqui de 80 parcelas já deu esse valor, tá? Vamos colocar 60 vezes de 685, vamos chutar o centavinho pra lá, 685, 41 mil, ó, tá vendo, né? Tornadinho, 41 mil e 100 reais, né? Lembrando que esse valor aqui, no decorrer do tempo, ele sofre alteração, tá, padrão? Tem alteração nisso aqui, fechou? Vamos ver 48 vezes, 48 vezes de 843,77 reais, olha, 40 mil e 500 reais, delícia, vale, gente, para, vale cada centavo, tá bom? Vamos lá, 36 vezes de 1.111 reais, tá bom? Esquece o centavo, bora, 39.900 reais, tá, vale, porra. Todas as carenagens ali, todas as carenagens ali, vale, beleza? Então vamos lá, vamos continuar, isso aqui é com licenciamento, beleza? E agora, por 24 parcelinhas de 1.635, vamos ver, 39, hein, aí, ó, e a galera reclamando de pagar 33 mil na Scrum e 400X, hein? Ou então, 30 mil na Speed, ó, isso aqui é delicinha, ó, para, gente, vale cada centavo, beleza? Então tá aqui, 39 mil reais, vocês viram aí, que é a versão de 24 parcelas, ou seja, entre 24 até 80 parcelas, você vê que tem uma diferença ali de 2 mil reais de valor final de consórcio. Aí eles vão falar pra você que não tem juros. Não tem juros, hein? Não tem juros, tá? Vamos lá. O Tonório chegou bem agressivo. Sim, muito caro, tá louco. Agora, a gente vai, nós, a gente vai é bom, né? Nós vamos, desculpa aí meu sotaque aqui do interior do estado de São Paulo, que é complicado, mano. Nós vamos agora fazer justamente essa tabela na calculadora de juros compostos. Isso aqui é um cálculo bem estruxo, tá bom? Não é a forma correta. É só pra vocês terem um embasamento. Vamos pegar a taxa Selic, tá? Taxa Selic. Vamos só ver quanto que tá a taxa Selic aqui. Ó, no governo federal, tá? Vamos aqui, ó. Ó, taxa Selic, janeiro, 2024. Cadê aqui? Junho. Então, 10.65, ou seja, 10.55, certo? 10.65 é a última taxa Selic. Então, vamos lá, vamos lá, tá? Então, aqui a gente tem o valor, o valor do consórcio. 80 vezes. Quanto que dá 80 vezes? Fala pra mim. Quanto dá 80 parcelas? Mar, eu vou fazer uns 3 consórcios. Vou fazer uns 3 consórcios. Hã? Ó. Deixa eu ver. Os caras nos comentários, mano. Então, vamos lá. 80 vezes de 528,90, beleza? Então, vamos colocar aqui, gente. Se você pega todos os meses, que é 528,90, que é o valor mensal. Uma taxa de juros que a caixinha do Nubank, ela rende pra você, tá? Uma taxa de juros anual de 10.65. Que é, vamos colocar aqui, a taxa Selic atual. 10.65, me corri se eu tiver errado, tá? 10.65% num período de 80 meses. Olha lá. Vamos ver quanto que dá? Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Fora o reajuste, exatamente, tá? Isso aqui é uma conta bem por cima. Então, aqui a gente pode ver. Olha só... Não, já é... Para. Para. Olha só. Se você ficasse o mesmo tanto, em vez de você deixar o dinheiro rolando no consórcio, dando dinheiro para a loja, você teria um valor investido, os mesmos 42 mil reais, só que você tinha 17 mil reais de juros. 17 mil reais de juros. Ou seja, você teria 60 mil reais de valor final, tá? No mesmo plano, no mesmo plano de 80 meses, ok? 80 meses. Ah, Marlon, mas e o outro plano? Vamos pegar esse aqui, ó, de 60, de 685 reais. Então, a gente põe aqui 60 parcela de 685 reais, certo? Vamos calcular agora, ó. Tá vendo aqui? Você já teria investido 41 mil, o mesmo valor do consórcio, tá? Só que teria te rendido 12 mil de juros. Tá vendo, velho? Aí tem gente que fala que consórcio é investimento. Aonde? Aonde? Cara, só de você colocar na caixinha do Nubank. Deixa lá na caixinha do Nubank, entendeu? Deixa lá, que vai te render ali só a taxinha. Você tá entendendo? Vai colocando lá o valor da parcela do consórcio todo mês. Todo mês, vai colocando lá. Tá bom? Vamos colocar um zoom nisso aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo já que vai te render. E aí, você vai ficar no final ainda 53 mil, no mesmo valor de consórcio. Ah, Marlon, mas aí eu vou pegar a moto só depois de... Gente, você tem que entender o seguinte. Em vez de você dar dinheiro pra loja, pra loja aplicar seu dinheiro, ou então pra montadora ganhar dinheiro nas suas costas, faça o dinheiro e trabalha pra você. Pega o dinheiro e compra a vista. Compra a vista. Olha só. Ah, Marlon, 60 vezes. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos pegar outra parcela. 48 de 843. Vamos lá. 48. Ó, 843 em 48 vezes. Vamos ver aqui, calcular quanto que dá. Ó, 40 mil reais os mesmos, 40 mil reais. Consórcio Honda é pior que cheque predatado em mercado. Além de você ficar preso com o credor, caso a moto aumentar de preço, a parcela também aumenta. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vocês estão vendo que aqui, ó, sem... Ó, lembrando, 48 vezes de 843. É o mesmo valor aqui, 843, tá vendo? Se você investir por 48 meses, 843 reais todos os meses ali, ó, na caixinha do Nubank, que vai te dar uma rentabilidade de no mínimo 10% por ano, no final, você vai ter investido 40 mil e vai ter uma rentabilidade de 9 mil reais de juros. 9 mil reais, você entendeu? 9 mil reais. Para, gente. Vamos colocar o cerebelo aqui. Consórcio não é... Não é investimento. Abre o canal de finanças, mano. Ô, rapaz, vontade, eu dou falta, viu? Mas tô estudando a respeito. Tô falando até com o Ramon aí, que é membro do canal lá, ele. Aqui o Ramon, que é membro aqui do nosso canal. E eu tô até trocando ideia com ele pra gente fazer um canal de investimento aqui, que eu quero trazer esse conhecimento pra galera também. Então, assim, ó. Voltando a falar. Como que eles ganham dinheiro nas costas? Ganham muito dinheiro nas costas, meu irmão. Mas ganham dinheiro demais. Isso aí é só de você pegar e colocar na caixinha do Nubank. Pega o dinheiro do valor do consórcio, põe na caixinha do Nubank. Põe na caixinha do Nubank. Ah, Malo, mas eu não consigo. Porque eu não consigo guardar dinheiro. Eu não consigo porque eu tenho que ter um cartãozinho. Eu tenho que ter um carnê pra eu conseguir... Mano, põe o depósito automático. Configura a sua conta. Cai dinheiro na sua conta, já puxa aquela... Pera, é melhor do que você ficar preso em consórcio. Sabe? Dando o seu dinheiro todo mês ali, ó. Aí, e outra, tem mais uma coisa aí, né? Você pode usar a sua... No Nubank tem uma opção que chama... Reserva de emergência. Além dele te dar uma liquidez diária, você pode resgatar qualquer valor, ou então o valor total que tá lá dentro, a qualquer momento, parceiro. Exatamente. Você pode sacar. Você vai pagar imposto de renda, em cima dos seus rendimentos. Mas o valor, sempre aquele... Trinta dias, você vai sempre estar aportando. Mas mesmo assim, se você precisar retirar, você não vai perder vinte, trinta por cento que você perderia num consórcio Honda ou Yamaha da vida, né? Você não deixa o dinheiro lá. E ali indo por cima, você consegue sair de qualquer situação, porque você vai ter dinheiro ali, ó. E depois dos dez mil reais acumulado, sua vida financeira, ela alivia. Entendeu? Eu não tô falando pra você que muda, nossa, você vai virar achado. Mas depois dos dez mil, meu amigo, ó. Você já começa a respirar noventa e nove por cento dos seus problemas. É... Que pode te pegar desprevenido, você já vai ter dinheiro em caixa. Então assim, velho. Tá na hora de pensar um pouco fora da caixa e parar de ser gado de Honda e Yamaha. Entendeu? Parar de ser gado, esse negócio de consórcio. A galera fala, pô, mas aí até a Bajajá já... Meu amigo, você acha mesmo que eles vão ficar por fora de consórcio, gente? Consórcio, eu já falei pra vocês. Consórcio é uma mina de ouro pros caras, porque o brasileiro é alienado. Não chega informação. Então esse vídeo, eu peço, pelo amor de Deus, compartilha. Não é uma indicação de investimento, porque eu não sou economista ainda, tá? Mas já estou trabalhando pra mudar isso aí. Mas já é uma coisa pra vocês terem uma noção de como funciona o consórcio. Os juros que rendem na mão deles podem render pra você, Padawan. E você pode comprar uma moto até melhor do que a que você quer. Pensa um pouco, tá? Comenta aí o que você acha, que faz sentido, não faz. Comenta aí.